Eu ia começar a gravar agora, mas eu perdi o meu óculos. Olá, estou aqui nesse ângulo que me favorece para dizer que estou indo atrás de máscara. Eu resolvi vir aqui nesse restaurante, perto de casa mesmo. Ele é diferente porque ele é aquele de máquina, que você escolhe. Aqui é o cardápio para escolher, eu escolhi o número 31. Aí você vai na máquina, põe o dinheiro, aí ele vai ficar tudo verdinho. E você aperta, aí vai sair o tiquetezinho que você vai entregar para o atendente. Uma coisa legal aqui é que o chá é à vontade e tem duas opções. Tem o chá verde e a outra opção, eu nunca sei qual é. O arroz também é à vontade, então dá para comer bem. Hoje estava bem vazio, só tinha um casal e um neném. Melhor maionese do mundo. Essa é a máquina de arroz que você põe o cháuã ali embaixo e aperta um dos botões e pronto. Eu vim num café que fazia tempo que eu queria vir e tipo, ele é no meio do nada. No meio do nada. Esse é o nome. Eu vim num café que fazia tempo que eu queria vir e tipo, ele é no meio do nada. Eu vim num café que fazia tempo que eu queria vir e tipo, ele é no meio do nada. Eu vim num café que fazia tempo que eu queria vir e tipo, ele é no meio do nada.